Skyline da circunvalação Da marquise ao azulejo, do granito ao betão Aqui que a vida é cruzeta, diz a Lisboeta Pastilha para a dor de cabeça, ok? A chiclé de mentol, a biglé de metal E uma tilha bem catrita para elevar a moral Porto Sena Mental, onde é fundamental Ter um quisp e um chulso num dia normal Um risol de império, mais um impropério O povo é rabugente até ao cemitério Moleque e galão, martelo e balão Cidade matriarca, mulher do bolhão Há conas e gotas, há muitas gaivotas Empréstame um eurito para ir comer uma sopa Salsinha fast food na cidade gourmet Onde a gera bad mood e troca o V pelo B Não me empurra em que o meu coração Está entre o touro e a circunvalação Aham, aham, sei que eu me salvo a cidade E vou na onda, a minha cena é Vandoma Aham, aham, sei que eu me salvo a cidade E vou na onda, a minha cena é Vandoma Skyline da circunvalação Lifestyle de cidade sempre em circulação São os produtos estrela, a venda ambulante E o homem da batata fala o hortifalante As hortas, as ilhas, os bairros, as filas Sempre na fronteira entre a cidade e a vila Estilo Vandoma, beijo a ardina Minha redome, esse é Neblina Um do quarto para as quatro São quatro menos um pato E se não gosta do sotaque Bota na beira do prato Meio-dia, almoço, meia-hora É meio-dia e meia de caminha Já a pé de mim, a minha beira Fino e francinha, simbelino e siga Carvalho e da cima, até a anandinha Sou cria do boto, corpo e sentimento Vai no batalha quem disser que isto é cinzento Não me empurrem que o meu coração Está entre o touro e a circunvalação Aham, aham, sei que eu me salvo a cidade E vou na onda, a minha cena é Vandoma Aham, aham, sei que eu me salvo a cidade E vou na onda, a minha cena é Vandoma Skyline, da circunvalação Do mar até ao cerco O porto é uma nação Aluguete e sertane Há-te até de manhã Um até amanhã Vou até campanha Que a cidade é ciumenta A saudade se aumenta Nascida e cedo feita Na década de 80 A champanhe na trindade Haja felicidade Mais um brinde à cidade É o direito a ficar E que venham mais turistas curiosos para ver Como ela é bonita Mas não deixe de ser A nossa cidade com lugar para todos Sem necessidade afastar-nos aos poucos E com roupa a ficar na janela ficamos E pelo direito à cidade que amamos Veremos como sempre das tripas do coração Que bate entre o touro e a circunvalação Estilo Van Doma Beijo a Ardina, minha redoma Essa megrina, estilo Vandoma Beijo a Ardina, minha redoma Essa megrina, estilo Vandoma Beijo a Ardina, minha redoma Essa megrina, estilo Vandoma Beijo a Ardina, minha redoma Essa megrina Não me empurrem que o meu coração Está entre o touro e a circunvalação Sei como serve a cidade e vou na onda A minha cena é Vandoma Sei como serve a cidade e vou na onda A minha cena é Vandoma Não me empurrem que o meu coração Está entre o touro e a circunvalação Sei como serve a cidade e vou na onda A minha cena é Vandoma Sei como serve a cidade e vou na onda A minha cena é Vandoma A minha cena é Vandoma Sei como serve a cidade e vou na onda A minha cena é Vandoma Obrigado.